Em quatro anos, uma empresa especializada em som e luz nasceu e cresceu o suficiente para merecer a reputação de melhor empresa do seu género no nosso país. O Popov foi ver o que acontece nas suas instalações durante o mês de janeiro, quando o material está todo armazenado por ser uma época fraca para concertos ao vivo. E foi o capitão Jó Casinheira quem nos guiou ao longo desta odisseia. Uma das grandes curiosidades do meio é o que é que os técnicos fazem quando não há concertos, como é o caso. Nós agora estamos em janeiro, não há assim muitos concertos. O que é que esta gente toda faz dentro do armazenado, não sei. O que é que elas fazem? Olha, nesta altura, exatamente porque há muito poucos concertos, desmontamos o equipamento, fazemos uma manutenção profunda a todo o equipamento, introduzimos novas técnicas no sistema de cabelagem, de montagem do equipamento, que é isso precisamente que estamos a fazer agora. Podes mostrar-nos? Vamos. Tudo é pré-preparado aqui no armazém, antes de ir para a estrada. Dividimos os equipamentos e, de acordo com as exigências dos nossos clientes, umas vezes preparadas por nós diretamente, outras vezes preparadas pelos técnicos dos grupos, nós dimensionamos as racks, quer de efeitos, quer de processadores, quer de gráficos, quer de amplificadores, quer os sistemas de equipamento, e saem daqui todos preparados, as cabelagens preparadas em malas, e chegar lá é montar rapidamente. Quantos espetáculos é que a Odisseia já conseguiu pôr na estrada em simultâneo? O ano em que conseguimos pôr mais foi o ano passado. Conseguimos pôr cinco espetáculos em simultâneo. dois de menor porte, um muito grande e dois médios, digamos assim, que foi o Trovante e Rui Veloso. Não, três e GNR. Numa segunda fase, já, do ano, aumentámos bastante o equipamento de GNR, em relação ao que usava anteriormente. Sei lá, acho que nós gostamos, nós técnicos, gostamos da música, essencialmente, eu pelo menos, e alguns, e a grande parte deles estão aqui porque gostam de música, e o que nós gostamos nos músicos é que eles toquem muito e que façam excelentes espetáculos, e cada vez melhores. É isso que nós gostamos nos músicos. Isto é uma vida um bocado à cigano, não é? As pessoas têm que ir a toda a parte, levar o material, montar... É uma vida muito dura, muito dura mesmo, e, ainda por cima, com grandes dificuldades. Digamos, o mercado dos espetáculos, só de há alguns tempos esta parte, é que começou a evoluir. Mas, quando saímos das grandes cidades, temos, neste momento, grandes dificuldades, continuamos a ter as mesmas dificuldades que tínhamos há alguns anos. Palcos com más condições, em que nem sempre se pode pôr em prática o espetáculo que é preparado a partir da origem, não é? Muitas vezes porque não há corrente elétrica... Outras vezes porque não há corrente elétrica suficiente, se bem que, pronto, o ano passado, essas coisas resolveram-se minimamente, já se começam a poder resolver. Portanto, há uma evolução nesse sentido. Há empresas já preocupadas com isso, que mandam pessoas à frente para que se exija, e que se veja que o palco, quando os técnicos chegam, e os músicos, tudo esteja em ordem, não é? Para poder ser montado. Há, e depois, este equipamento todo, por falta de outras alternativas de espetáculos, que está parado numa altura destas, e é um investimento muito, 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 muito alto, que não deveria estar parado. O que inviabiliza cada vez mais estes projetos. E se este projeto existe, é porque há muito gosto pela música e vontade de querer fazer. Porque o investimento que está aqui, para qualquer grande investidor, era capaz de não ser um excelente negócio. É viável, mas não é um excelente negócio. Mas é viável, eu acredito.